ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. 1.500 rodoviários param as atividades e Zona Leste fica mais uma vez sem ônibus. Cefaz anuncia redução de 3% no valor do IPVA para carros usados ano que vem. Indicado pelo prefeito Arthur Neto, vereador Wilker Barreto, do PHS, é o novo presidente da Câmara de Manaus. Começa a venda de ingressos para torneio triangular e vai reunir Flamengo, Vasco e São Paulo em Manaus. Salário mínimo deve chegar a R$ 790,00 em janeiro. E ainda, pesquisa do Ministério da Educação mostra que poucos alunos conseguem concluir o ensino médio antes dos 19 anos no Amazonas. O Jornal em Tempo desta quarta-feira já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Mais uma vez, rodoviários param as atividades e deixam passageiros sem ônibus na Zona Leste da capital. 1.500 trabalhadores cruzaram os braços na manhã de hoje para cobrar benefícios. Nas paradas, a espera foi longa. Agora, esperar mais vazio para ir para casa, entendeu? Infelizmente, está difícil. Ônibus lotados. Está lotado. A saída para não chegar atrasado foi pedir carona a parentes e amigos. Ele teve que buscar, porque ele estava aqui para ir para o fã. A gente vai levar ele, que tem prova agora. Outra opção foi o mototáxi. Em dia de greve, dá para ganhar um pouquinho mais, né? Dá para ganhar o dobro no dia normal. Enquanto isso, na sede da empresa, cerca de 1.500 trabalhadores parados. Dos 241 ônibus, apenas 10%, cerca de 40, saíram da garagem. A principal reivindicação dos trabalhadores é o pagamento da PLR, participação de lucros e resultados, que já foi determinado pela justiça. Mas a empresa recorreu e agora o caso está em Brasília. De acordo com os grevistas, eles só retornariam ao trabalho depois que a primeira parcela fosse paga. O valor é de 450 reais. Se o proprietário da empresa pagar, todo mundo volta a trabalhar. O presidente da Associação das Empresas de Manaus disse que é impossível aceitar a proposta da categoria. Está sendo julgado. Então não é só a empresa aqui em si, é todo o sistema de Manaus. Quando ele for julgado, aí sim será pago ou não pago, depende da ordem judicial. Outro problema citado pela categoria foi a demissão de cinco cobradores e um motorista. Eles teriam sofrido represália. São interesses isolados de pessoas que foram demitidas no processo de experiência, poucas pessoas. O motorista em questão foi demitido com todos os seus direitos trabalhistas resguardados. Este motorista disse que alguns colegas de trabalho queriam voltar às atividades, mas eram impedidos por alguns funcionários. Estamos sendo impedidos por alguns grupos aí que não faz parte do sindicato, só é funcionário da empresa por interesses próprios. Então estamos brigando aí, vamos ver, mas provavelmente saia hoje ainda. Depois de muito tumulto, conversas e impasse, por volta das dez da manhã, os ônibus começaram a sair da garagem, com o apoio da polícia militar. Quem decidiu trabalhar foi vaiado. É, e essa paralisação foi considerada ilegal, tanto pela SMTU quanto pelo Sinetran. Ao vivo, o repórter Amaral Augusto, que está no Terminal 5, na Zona Leste de Manaus, não é isso, Amaral? Tem mais informações. Boa tarde para você. Boa tarde, Marcela. Estou pertinho do Terminal 5. A gente se posicionou aqui de maneira que possamos mostrar para você e para o telespectador que nos acompanha neste momento, a garagem da Global Green, a empresa que está logo aqui ao fundo. E a gente percebeu logo de cara que tem ônibus rodando sim, uma pequena quantidade ainda permanece estacionada, mas a empresa já funciona plenamente dentro daquilo que é exigido pela SMTU. É interessante a gente falar porque você citou que a greve, a paralisação, na verdade, foi considerada ilegal, e é exatamente isso, porque ela não foi avisada, não houve uma assembleia com o sindicato para indicar possivelmente a paralisação e tudo isso a tornou uma paralisação ilegal. A SMTU, durante a manhã, fez um esforço enorme para tentar suprir as necessidades aqui da Zona Leste da capital, fazendo com que linhas de ônibus que operavam em outros bairros pudessem ser deslocadas para cá e, dessa maneira, evitar o impacto que foi direto a pelo menos 200 mil passageiros que deixaram de ir para os seus trabalhos. É importante a gente lembrar ainda que, segundo o Sinetran, essa paralisação, a gente acabou de ver aí na reportagem da Roberta Cunha, teria começado por conta da demissão de cinco funcionários, mas tem outras coisas, inclusive. A Global Green tem problemas trabalhistas que não são de hoje. Só este ano foram nove paralisações na empresa. Portanto, esta é a nona vez que os colaboradores decidem cruzar os braços, atrapalham em muito o andamento do transporte coletivo da capital, causam prejuízos, mas exatamente porque não se tem uma conversa definitiva em relação aos acordos com a empresa Global Green. O que vai se fazer, portanto? Segundo o Sinetran, que é o sindicato das empresas que operam o transporte coletivo da capital, por ter sido uma decisão ilegal e não contar também com o apoio do sindicato dos rodoviários, eles devem entrar em contato com o Tribunal Regional do Trabalho e pedir dessa maneira alguma sanção aos rodoviários. Marcela? Obrigada, Amaral Augusto, que volta daqui a pouco ao vivo lá da Zona Leste. E o circuito interno de uma loja, na rua Joaquim Sarmento, no centro de Manaus, registrou na madrugada de hoje o momento em que um homem arrombou uma das portas e furtou cinco televisores de plasma. Policiais militares da 24ª SICOM estiveram no local, mas até agora ninguém foi preso. A seguir, deputados correm contra o tempo para aprovar mais de 50 projetos até amanhã. E ainda, vereador Wilker Barreto é o novo presidente da Câmara Municipal da capital. A gente volta já. Legenda Adriana Zanotto